Irmãos e irmãs, é hora de nós deixarmos Deus nos falar. A liturgia da palavra é o momento em que divulgamos aqui a liturgia da igreja católica apostólica romana no mundo inteiro. Pois é, Deus nos fala, Deus nos envia sua mensagem e nós devemos apreender essa mensagem. Não é? Devemos refletir também e passar a viver o que Deus nos fala. Vamos vivenciar a palavra de Deus. Dia 2 de outubro de 2019. Olha, é dia dos santos anjos da guarda. A cor litúrgica é branca. Temos o prefácio dos anjos e o ofício da memória. Antífona da entrada. Anjos todos do Senhor, bem dizei o Senhor, cantai a sua glória, louvai-o eternamente. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 58. Agora a oração do dia, meus caríssimos irmãos e irmãs. Ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandais os vossos anjos para guardar-nos. Concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 23, versículos de 20 a 23. Assim diz o Senhor. Vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões. E nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei amigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos Amorreus, dos Hititas, dos Ferezeus, dos Cananeus, dos Eveus e dos Jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 91, versículos do primeiro ao dois, do três ao quatro, dos cinco ao seis e dos dez ao onze. O refrão é o refrão onze. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor, do Senhor onipotente, diz o Senhor. Sois meu refúgio e proteção, sois meu Deus, no qual confio inteiramente. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seus escudos e suas armas defender-te. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Nem o mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Aclamação ao Santo Evangelho! Aleluia, 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 Aleluia! Aleluia, 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 Aleluia! Bendizei ao Senhor Deus, os seus poderes, seus ministros, que fazeis sua vontade. Bendizei ao Senhor Deus, os seus poderes, seus ministros, que fazeis sua vontade. Salmo 102, versículo 21. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, versículos do 1º ao 5, e o 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Vamos agora à interpretação. A reflexão é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. Seu e-mail é santini.novalianca.com.br A liturgia comentada do Santini tem o título Como Criancinhas, Mateus 18, versículos de 1º a 5 e 10. Então, existe uma condição para entrar no reino dos céus. Jesus não lhe dá um nome, mas fornece uma imagem à criancinha. No texto grego, tá paidia. Hoje, somos movidos a pensar na criancinha, entre aspas, com os atributos de delicadeza, ternura, suavidade. Não era assim que... Ou melhor, não era assim para os coervos de Jesus. Na sociedade palestina daquele tempo, a criança era apenas um zero à esquerda, digamos assim, popularmente. Sequer eram computadas nos recenseamentos. Na multiplicação dos pães, registram os próprios evangelistas comeram milhares de pessoas, sem contar mulheres e crianças, conforme está em Mateus 15, versículo 38. Este aspecto nos ajuda a traduzir mais de perto a imagem que o mestre nos dá como condição para entrar, para não ficar de fora. Nas trevas exteriores, conforme está em Mateus 8, versículo 12, a criancinha é frágil, fraca, não confia em si mesma e tudo espera dos pais. Agora, podemos acompanhar a reflexão de Isaac, o sírio, do século VII. Ele diz, Quando o homem rejeitou todo o socorro visível e toda a esperança terrestre, quando ele segue a Deus na fé e com o coração puro, a graça logo o acompanha e lhe manifesta seu poder, assistindo-o de muitas maneiras. Ela o protege como a ave que estende suas asas sobre os filhotes, que nem o mal lhes aconteça. Desde então, ele entende que seja coisa grande ou pequena, tudo deve ser pedido a seu Criador em oração. Quando a graça divina confirmou seu coração em todas essas coisas, porque ele se confiou a Deus, então ele começa, pouco a pouco, a entrar nas provações. É que fora das provações, não lhe é possível chegar à sabedoria dos combates espirituais, nem conhecer aquele que provê sua vida, nem sentir seu Deus e ser secretamente confirmado em sua fé. Ele precisa receber a força da experiência. Quando, enfim, a graça vê que a presunção, por pouco que seja, se infiltrou em seu pensamento e ele começa a ter uma ideia elevada de si mesmo, ela logo permite que se reforcem e se intensifiquem as tentações que o assaltam até que ele aprenda sua fraqueza, se refugie em Deus e a ele se apegue na humildade. De fato, quando o amor de Deus lhe é dado no meio das desventuras que quebram a esperança, aí é que o homem conhece que maravilha é este amor para ele. Já que é assim, melhor ser como as crianças. Orai sem cessar. Como criança no colo da mãe, assim é minha alma. Salmo 131, versículo 2. Bem, é um texto muito interessante, né? e a reflexão também do Santini. Aqui nós temos uma outra reflexão que eu vou passar para vocês, que é do livro Palavra e Vida de 2013, o Evangelho comentado cada dia. Vamos ver essa outra reflexão. Hoje é um dia especial, dia 2 de outubro, para recordar de todas as pessoas que atravessaram nossos caminhos e que foram como anjos. Ponho-me a lembrar de alguns nomes e o coração se enche de recordações. Eram pessoas de carne e osso, mas deixaram uma marca de carinho e de consolo em minha vida que só posso dizer que foram verdadeiros anjos para mim. e agora penso-se verdadeiramente tenho eu sido um anjo entre aspas para alguém. Porque este mundo seria melhor se todos nós nos comportássemos como faria um anjo com os que nos rodeiam. Olha que outra interpretação sobre o dia dos anjos. Anjos da guarda. Vamos então saber um pouquinho sobre os anjos da guarda. É um texto do padre Evaldo César de Souza. Ele é missionário redentorista e escreve para o site a12.com. Eu faço essas imagens para o meu canal no YouTube Paulo Roberto Maciel para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e para o facebook.com.br paulomaciel da rádio. Podem divulgar à vontade porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. Não foi a ordem de Jesus? O que de graça nós recebemos devemos dar de graça também. Santos Anjos da guarda Santo Anjo do Senhor meu zeloso guardador que a ti me confiou a piedade divina Daqui a pouquinho vamos rezar a oração do Santo Anjo. Vamos primeiro a biografia aqui a história dos anjos. O Anjo da guarda nos ampara e nos defende dos perigos na nossa vida terrena. No Salmo 90 nós podemos ler porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Em um dos seus textos São Francisco de Sales esclarece que a tarefa dos anjos é levar as nossas orações à bondade misericordiosa do Altíssimo e de nos informar se elas foram atendidas. Assim sendo as graças que recebemos nos são dadas por Deus que é o princípio e o fim de nossa vida e os mensageiros destas graças são os anjos. A devoção dos anjos é muito antiga ganhando maior vigor na Idade Média. Foi nesta época que surgiu a ideia de representá-los com asas. Interessante notar que quando somos crianças somos convidados a rezar pelos anjos da guarda costume que fica esquecido entre os adultos. Mas é bom notar que a presença dos anjos de Deus acompanham também a vida dos homens e mulheres na vida adulta. Esta celebração dos santos anjos da guarda especialmente dedicada a eles começou na Espanha no fim do ano 400 propagando-se por toda a Europa em poucos séculos. No dia 2 de outubro foi fixado aliás o dia 2 de outubro foi fixado em 1670 pelo Papa Clemente X. Vamos à reflexão. Os anjos da guarda têm missão semelhante à das mães. Na infância são muito exigidos e solicitados socorrendo as crianças nas situações de perigo e no fim de cada dia de trabalho intenso os pais ensinam as crianças a agradecerem a ele e assim vai se estabelecendo uma relação extremamente íntima entre cada criança e seu anjo protetor. Não importa que ele não tenha um nome ou um rosto cada criança tem o seu anjo da guarda. Oração Santo anjo do Senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege me guarda me governa e ilumina agora agora e sempre agora amém é a oração do Santo Anjo do Senhor vamos lá de novo Santo Anjo do Senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege me guarda me governa e me ilumina agora e sempre amém Shalom Adonai a paz de Cristo Jesus para todos é uma expressão hebraica Maranata ou Maranatá uma expressão aramaica do dialeto de Jesus vem Senhor Senhor vem aguardamos a sua segunda vinda e El Shaddai Deus Todo-Poderoso ele há de prover Shalom Amém